Música 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 Tá na tua mão, é a primeira rodada, tá finalizando, prepara a segunda, aí vai pra faca, segura, vamos vir! Zero. Tá bem chegando agora pra ver, é Torres, é meu RN, aí a dupla dessa, ele é a categoria jovem, é o show da disputa final, vai a segunda rodada, aí vai Cauê, tá na tua mão, vem o Wiggie, agora vem chegando o Wiggie, vem saquinha, aí tá na tua mão, segura, Cauê! Valeu, oi. Oi. O Brasil foi capaz de pegar, vai descer, do mesmo lado, tem agora, pode balançar, não tem que descer, o Wiggie. Aí vai, a saquinha do Jandaira, vai à casa do Produtor, um já se apresentou, já fez ali, outra rodada, pode, vai descer, vai descer no Wiggie, casa do Produtor, Jandaira, leva pra baixo da carga aqui, toma esse Wiggie, valeu, Wiggie. Valeu, oi. O Brasil foi capaz de pegar, vai descer, o Wiggie. O Wiggie, o Wiggie que se apresenta aqui desse mestreiro, vem a rica, agora que vem de anedotes. Pois é, o mercado da dupla, vai à casa do Produtor, o Jandaira, a Ibravá, a camisa do Balboa, foi parou, ficou pra trás de todos. A CIDADE NO BRASIL 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 esse mais iluminado. Fala pra gente como é ser campeão aqui em Touros, né? Achando aí, dividindo o primeiro lugar com essa outra pedra que tá aqui comigo. Fala pra gente aí, parceiro. É emoção aí. Bom dia. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? A minha mãe, meu pai que tá em casa lá me assistindo, tô sentindo comigo. Também quero agradecer muito aqui a meu amigo Zatinha, que eu tenho aqui como irmão. Me emprestou o cavalinho dele, mas é bom, cansou. E também quero agradecer a Néstor de Chiquita ali que tem emprestado essa égua de boi aqui. Também a Eduard, que me emprestou os cavalinhos e tá me dando a oportunidade de fazer coisa, mas... E é só isso. Só tenho a agradecência. E aí, Néstor? Você que cheirou o barulho da Níla aí? E os dois resolveram dividir esse prêmio de campeão da categoria milíngua. Você que é acostumado que vem a prêmio como puxador. Fala emoção de estirar pra esse jovem, né? E fez bonito aí. Depois do final do seu filho, olha que é bom. Vai o filho correndo junto. Fala pra gente, meu padrão. Bom dia a todos. É um prazer ser a para o meu filho Danilo. Um prazer mesmo. Ganhar o primeiro lugar rachado, mas ganhar. Com fé em Deus. Só tenho que agradecer a Deus. E a João Silva aqui é coisa muito boa. E ainda mesmo, orgulho, orgulho de felicidade, além de rachar o prêmio, o país terrando. Faça aquela tranquilidade, aquele conforto, aquela segurança de um grande campeão que é o Neto. Fala pra gente como foi dividir esse título com essa outra félula de Jandaira. Você quer dar a cidade de Ser a Mirim, meu padrão? Bom dia a todos. Quero agradecer a você mesmo, amém, a Deus. Segundo a meu pai, que está esperando o seu mundo. E a galera está tendo o amor. Eu quero ficar agradecido. Show. O garoto não é de muita palavra, não vai dar a foto oficial. Se junta mais. Galera fazendo o dedinho, junta mais o seu ilegal. Albert Storio também está premiando o prêmio ex dos campeões. E vamos para a foto oficial da categoria Mirim. Primeira disputa aqui no Parque Jornalista do Batalho. Começando com o chave de ouro, a primeira disputa final. Fui de bola. Parabéns aos campeões da categoria Mirim. E vamos aí passar a boiada do profissional, para chamar a disputa do profissional gay. Fica ligadinho, daqui a pouquinho a gente volta com o portão termino. São Betos. São Betos. Quando os bois estiverem do seu lado, avisa aí, beleza? Para a gente subir. São Betos. Ok, então. Avisa para a gente subir outra boiada. Ok